Fala pessoal, Vitor aqui, o vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho do gameplay que saiu essa semana de Battlefield 4 Que a Daís se liberou pra gente aqui no YouTube No caso, foi ontem? Ah, tanto faz, ontem, anteontem, né? Foi anteontem lá, aqui já era ontem, não importa Foi essa semana, pronto, foi essa semana E... bom, eu assisti o vídeo pelo YouTube, porque foi onde ele foi liberado logo de cara E eu também recebi da EA Eu e um grupo de YouTubers, a gente recebeu o arquivo original, o arquivo bruto do vídeo, diretamente da EA O que que isso muda? Bom, além de conseguir assistir o vídeo em 60 frames por segundo, coisa que o YouTube não consegue processar Vocês sabem que quando o vídeo vai pro YouTube, ele vai com uma qualidade pior Quando o vídeo é encodado pelo YouTube e processado pra ser publicado pras pessoas A qualidade dele acaba sendo prejudicada um bocado Então, mesmo que você assista o vídeo de 1080p no YouTube, a qualidade não é a mesma do que no arquivo original Nunca é, em nenhum vídeo do YouTube Se você assistiu um vídeo com a qualidade absurda no YouTube, é porque o original dele é muito melhor Então, eu tô dizendo isso, é só pra vocês entenderem de que Teve coisas que eu assisti quando eu vi o arquivo original De que eu não tinha conseguido reparar quando eu vi no YouTube Mesmo em 1080p, tela cheia e por aí vai Mas enfim Coisas que deu pra gente reparar, que eu consegui reparar Vendo esse gameplay que foi liberado a DICE A primeira A qualidade do jogo, a qualidade das texturas do jogo Tá bem superior ao do BF3 Porque dá pra você facilmente notar que as texturas, a resolução das texturas Tá bem maior do que a do BF3 Bem maior, isso aí dá pra você notar bem fácil O jogo foi anunciado pra Xbox, inclusive Eu quero ver como é que vai ser O jogo vai acabar vindo em, sei lá Três discos, pelo visto Vão ter dois discos só pra instalação das texturas E nem vai ficar a mesma coisa que o PC Tô curioso pra ver como vai ser a versão de Xbox desse jogo Mas enfim A resolução das texturas facilmente tá bem superior A do BF3 E outra coisa também que deu pra gente reparar fácil Foi a qualidade dos personagens O rosto dos personagens Tá muito melhor Tá bem mais detalhado do que o BF3 Uma coisa absurda Não sei se dá pra comparar com o Crys A do Crys foi realmente fora de série Mas a do BF3 também tá bem bonito Tá bem bacana o detalhamento dos rostos A feição dos personagens tá muito boa O detalhamento das armas também Eu achei bem bacana Tem momentos em que o cara mira E que você consegue reparar Em certos detalhes das armas E nossa Eu achei bem bacana assim A iluminação tá bacana Uma coisa que eu não gostava no BF3 É que o sol era muito forte E parece que eles nerfaram, digamos assim, o sol Em alguns momentos Deu pra ver que o sol tá um pouco mais fraco do que o BF3 Não sei se foi uma coisa de momento Ou se eles realmente fizeram isso Porque o sol do BF3 realmente eu achava ele bem forte Isso é só um detalhe Mas enfim Foi uma coisa que eu reparei Que eu quis falar Destruição dos cenários Teve muita coisa sendo destruída Ao longo do gameplay E muita coisa mesmo Mas é aquilo Eles prometeram que o BF4 Vai ter mais destruição ainda do que o BF3 Mas Isso é uma coisa que só quando o jogo sair Que a gente for testar Que a gente vai conseguir saber pra valer Porque Durante o gameplay pode ser tudo Um ambiente controlado Ou seja, o cara atira Aonde ele sabe que vai ser derrubado Aonde ele sabe que vai explodir com certeza Ele não vai atirar Lugares Em coisas onde ele sabe que não vai acontecer absolutamente nada Isso aí a gente já sabe que eles poderiam ter feito Então eu espero realmente que a destruição Seja bem maior do que a do BF3 Pelo menos No gameplay a gente tem essa ideia Porque muita coisa é destruída ao longo do vídeo Mas eu não levo muita fé nesse tipo de coisa não Porque como eu falei Facilmente dá pra eles controlarem isso Ao longo do gameplay Uma coisa que eu queria comentar rapidinho Que não tem nada a ver com o jogo e tal É que eles poderiam contratar pessoas Botar pessoas pra jogar Que realmente saibam jogar Me irrita um pouco Às vezes vendo o cara dando hipfire aleatoriamente Pra lugares E sabe que o cara não vai acertar nunca Enfim Foi só uma coisa que eu quis falar aqui Quando eu tava vendo o gameplay Que eu tive vontade de falar Mas enfim Voltando pro vídeo Coisas que eu gostei bastante também A água É sério Parece bobeira Mas tinha certo momento Que os caras passavam perto de poça de água Poça de água E você vê a água tendo um movimento Um pouco mais livre Assim sabe Tinha uma Uma verossimilhança muito Eu não sei cara São pequenas coisas Que eu reparo Que às vezes parece bobeira Sabe Pro jogo Mas que eu reparo Que eu Eu fico um pouco Cara olha que bacana Sabe Tipo A água A poça de água A poeira Que levanta Quando o cara pisava Em certas partes de terra Sei lá São coisas que eu reparo Às vezes Que pode parecer bobeira Mas que Sei lá Enfim São pequenos detalhes Às vezes que fazem a diferença Agora De uma maneira geral Teve coisas Que não me Tipo assim Não me surpreenderam tanto Eu continuo achando Que é um É tipo É um É um Um filho de Medal of Honor Warfighter Que pelo menos Ele tentou passar Não que ele conseguiu Mas que ele tentou passar Com o esquema de BF3 Foi o que me passou Assim Na ideia O roteiro do jogo Parece ter sido Melhor trabalhado Porque a campanha do BF3 Era muito fraca Eu não cheguei nem a zerar Porque não me apegou Nem um pouco Era bem fraquinha Eles trocaram os roteiristas Agora pro BF4 Então vamos torcer Pra que os caras Trabalhem melhor Na campanha do jogo Pelo menos Por isso que me Parece que a campanha Vai ter um Um approach Assim Bem diferente Vai ter um filho Bem diferente Eu espero que tenha Porque merece Por mais que a galera Compre o jogo Muito pelo multiplayer A gente torce também Que tenha uma campanha Bacana Pra zerar E tal E Deu pra ver Pelo gameplay Pelo menos Só que parece Que a campanha Vai ser bem empolgante Eu espero mesmo Que isso aconteça Então Vamos ver O jogo tem certos elementos Que quando você olha Você lembra de BF3 Vai parecer bobeira Mas tipo Uma maneira como o cara Taca a granada Sei lá Tem coisas assim Que eu vejo Às vezes Do jogo Que eu vi Nesse vídeo Que foi muito Mano Isso aqui é muito BF3 Cara Mas eu não vou julgar Por isso São coisas pequenas Que você repara Mas tipo O jogo está em pré-alpha Ainda Depois da pré-alpha Tem a alpha Tem a beta Até o jogo final Que vai sair Só no final do ano Então tem muita coisa Pra rolar Tem muita água Pra rolar ainda Mas de uma maneira geral O jogo não me surpreendeu Do tipo Meu Deus do céu Olha pra esse jogo Mano Sabe Não foi nesse nível Não foi nesse nível Mas Eu acho que eles pegaram Vários pontos Que o BF3 Tinha falhado Que ele era fraco E eles Resolveram isso Texturas Em alta resolução O detalhamento Do rosto dos personagens A campanha do jogo Sabe A eliminação Tem muita coisa Que eles fizeram Aqui Que deu pra ver Que é bem superior Ao BF3 Até porque De acordo com a DICE O jogo vai estar rodando Em Frostbite 3 E não a Frostbite 2 Como muita gente achou Que ia continuar rodando Porque de acordo com eles A Frostbite 2 No BF3 rodava Não rodava a 100% E aí o BF4 Viria rodando a 100% E na verdade A DICE já disse Que o jogo vai estar rodando Em Frostbite 3 Então Enfim Vamos esperar Pra ver Como é que vai ser Mas Enfim Basicamente Essas foram as minhas impressões As minhas impressões Sobre o jogo Eu realmente Tô Tô ansioso Pro jogo Não tô Meu Deus Mas tô 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 curioso Cara Pra ver Eu realmente espero Que possa ser um jogo Bonito Bacana O BF3 É um jogo Que eu curti bastante Mas que ele tinha Algumas falhas Um pouco chatas E que eu espero Que eles corrijam Nesse quarto jogo Aí Né Então Então é isso aí Diga nos comentários O que vocês estão esperando Pro jogo O que vocês acham Que eles tem que consertar O que vocês acham Que eles tem que manter Vamos trocar uma ideia Sobre esse assunto aí Aqui nos comentários Então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Não deixe de deixar o seu gostei Aqui pra me ajudar A divulgação Na avaliação do vídeo E a gente se vê Na próxima oportunidade Pessoal Valeu Um abraço E até a próxima Fui E até a próxima